Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, que Deus abençoe o dia de todos vocês, tá bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui uma novidade aqui, crochê da Amanda. Eu comprei algumas etiquetinhas para os meus trabalhos e chegou ontem aqui em casa. Só que é onde não deu tempo de eu estar mostrando, tá bom? Então, eu vou estar mostrando pra vocês hoje, olha que fofinha, deixa eu ver se o foco melhora aqui pra vocês poderem ver como que ficou. Ó, tá vendo? Coloquei o nome crochê da Amanda, o novelinho, fui eu que escolhi a meu gosto, tá vendo? Ficou muito fofinha. Já há um tempo que eu queria estar fazendo essas etiquetas, principalmente pra me colocar nas roupinhas, né? Nos kits que eu faço, nos amigurumis, que valoriza bastante o nosso trabalho e vai aqui com o nosso nome, né? Da nossa peça. Então, isso é bem legal. Então, já tinha um tempinho que eu queria fazer, mas não tinha tido oportunidade. Então, eu já consegui fazer e eu vim mostrar aqui no canal em primeira mão pra vocês. Eu escolhi essa cor aqui, que é o sépia, né? Crochê da Amanda, o novelinho, tem essa daqui oval e tem essa daqui redondinha. Ó, a redondinha é um pouquinho maior, tá vendo? Coloquei aqui na caixinha, porque aqui, ó, veio escrito, cuidados, loveli. Enxaguar com água fria, não secar ao sol, não alvejar. Guardar aberto, não se assuste se as etiquetas estiverem úmidas. Nós fazemos uma higienização antes para enviar para você. Basta apenas deixar, terminar de secar naturalmente. Então, quando elas chegaram ontem, elas estavam bem molhadinhas na embalagem. Então, eu coloquei aqui na caixinha para secar melhor. Então, eu vou deixá-las aqui bem à vontade, né? Para ela ir secando. Aí, eu comprei essa cor e comprei essa outra cor aqui, que eu ainda nem abri. Deixa eu estar tirando aqui. Ó, gratidão. Oba, seus produtos chegaram. Cara, detalhe, contei muito amor e envolvido. Obrigada pelo carinho e preferência. Arroba LVY Laser, que foi a loja que eu comprei. Gostei bastante de comprar com eles, tem bastante variedade. É aqui de São Paulo, essa loja. Ó, essa daqui é a cor caramelo, que eu escolhi. Tem bastante cor e tem vários modelos também. Olha, gente, que fofinho que ficou. Essa daqui tá um pouquinho molhada ainda, porque tava na embalagem, né? Mas ficou bem fofinho, ó. Tá vendo que lindo? Achei lindo. Eu ainda não tinha uma loja para os meus trabalhos, né? Já tem um tempo que eu estou trabalhando com o Crochê Baby e eu ainda não tinha nada que realmente me identificasse ou algo que eu gostasse muito, sabe? Então, é por isso que eu tava demorando bastante pra criar alguma coisa, né? Eu já tenho o meu cartão de visita, porém não tá com o logo, só tá com alguns dados, né? Do meu trabalho. E agora eu fiz essa daqui. Então, achei linda. E é a logo que eu vou estar utilizando agora para tudo, tá? Crochê da Amanda, o novelinho. Então, ficou muito fofinha. Ficou uma graça, gente. Eu amei. Ficou muito fofa. Eu vou colocar aqui dentro da caixinha pra poder secar. Vou misturar com a outra. E deixar, ó. Bem soltinha pra secar. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o meu ursinho que eu fiz. Eu apliquei já uma aqui pra fazer o teste, tá vendo? Foi a primeira vez que eu apliquei, eu ainda não tinha aplicado. Então, eu coloquei com agulha de costura mesmo. Fiz um pontinho de cada lado. Coloquei, ó. Olha que bonitinho. Fica uma graça, valoriza o nosso trabalho. E vai com a nossa marca, né? Então, aonde chegar o nosso trabalho, a pessoa vai saber quem foi que fez essa arte. Então, fica bem legal. Eu acho que é um investimento bom pra gente tá fazendo a gente que é artesã. Ó. Já vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês esse ursinho. Ainda não tinha mostrado aqui no canal. Ficou muito fofinho, tá? Mas eu não gravei vídeo ainda. Futuramente vou gravar, mas não é agora. Porque agora eu tô sem tempo mesmo. Eu já tenho algumas coisas aqui pra gravar. Como vocês sabem, eu gravo sempre as encomendas. Então, eu dou prioridade pra tá gravando as encomendas. Por quê? Eu já faço a encomenda e já faço o vídeo quando dá tempo. Porque tá muito corrido pra mim. Agora o nenenzinho tá andando. E, gente, pensa na dificuldade em fazer vídeo, em fazer crochê. Não dá mais. É correria o dia todo. Então, assim que eu tiver um tempinho, eu vou trazendo aqui pra vocês todos os vídeos, tá? Eu já tenho bastante coisa anotada pra gravar. Muita coisa que eu fiz e eu ainda não coloquei aqui no canal. Então, esse ursinho é uma das peças que eu vou tá trazendo aqui pra vocês em primeira mão. Uma peça inédita que eu fiz. Exclusivo aqui no canal. Então, ficou muito fofo, ó. Fiz aqui o gorrinho dele de dorminhoco. Olha que graça. Costurei todinha a mão. Fiz um ursinho de base. Com as perninhas esticadas pra ele ficar deitadinho, ó. Como se fosse dormir. E aqui eu fiz essa mantinha de apego, ó. Toda em ponto alto. Costurei na mãozinha dele de ladinho. Então, gente, ficou uma fofura. Deixa eu arrumar a câmera aqui pra me mostrar melhor. Olha, ele aqui todo inteiro, ó. Ele ficou até grandinho. Eu acho que ele tem 25 centímetros de altura, viu, gente? E essa base de ursinho aqui dá pra usar pra vários modelinhos. Pra vocês apresentarem aí para os seus clientes. Presentear. Então, ficou bem legal. Gostei bastante do resultado. Esse daqui eu fiz pra presente. Pra presentear uma gravidinha. Que vai ter neném. E eu fiz especialmente para o bebezinho dela. Então, ficou muito fofo, né? Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem rápido, bem breve. Somente pra mim estar conversando mesmo. E mostrando aqui os materiais que chegaram. Deixa o seu joinha aí pra ajudar o canal. Se inscreva também. E compartilhe os nossos vídeos para chegar a outras pessoas. Tá bom? Você pode também estar me seguindo lá no Instagram. E acompanhando toda a rotina crochê da Amanda. E também lá no grupo no Facebook Crochê Baby. Todos os links eu deixo na descrição do vídeo. Então, qualquer dúvida é só vocês entrar no link. Entrar em contato comigo que eu respondo, tá bom? E também pode deixar aí nos comentários. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!